E o vlog de hoje já começa assim, gente, comendo. Hoje é feriado, 7 de setembro, então nós acordamos. Resolvemos vlogar pra vocês um pouquinho do nosso dia, porque hoje a gente vai lavar garimpos. E eu sei que vocês amam acompanhar a dia de garimpos. E, como a gente não vai na academia, o café da manhã hoje vai ser um iogurte fit. Esse iogurte é zero lactose, porque a gente é intolerante à lactose, não sei se vocês já sabiam, com aveia. Esse aqui é o meu, esse aqui é o dela, já já ela tá vindo pra gente tomar um cafezinho. E assim, gente, vamos trazer vocês pra mais pertinho de nós, mostrar um pouquinho, né, do nosso dia a dia. Como que é o nosso processo de lavagem, que vocês já viram, mas hoje tem algumas peças, né, que exigem um pouquinho mais de atenção. Então, bora comer pra esse dia começar. Gente, a G já tá colocando algumas peças ali na máquina que a gente deixou de molho ontem. E aqui, o primeiro passo foi separar tudo por cor, né, que é algo que a gente sempre faz. Opa, deixa eu dar a volta aqui pra mostrar pra vocês. E assim, teve muito garimpo legal, teve muito vintage. Gente, coletinho vintage. Olha, coletinho, corta vento, né, ó. Corta vento, blazer de linho, sério, muita coisa. Sério, aqui tem mais peças, ó. Aquela lavagem. Aquela lavagem. E só pra vocês terem ideia, a gente garipou um Christian Dior também, um blazer, que a gente deixou ele de molho ontem na água quente. Vou mostrar ele ali no balde pra vocês. E, gente, ó, a gente deixou esse Christian Dior desde ontem de molho e hoje nós vamos bater ele na máquina, é um blazer. Exatamente, gente. Claro que a gente vai bater no delicado e tudo mais, pra tirar todo o excesso de sujeira e tudo mais. Mas assim, gente, pensa em um blazer que, assim, perfeito. Isso, é o segundo Christian Dior que a gente garimpa na vida, né, então vamos colocar mais peças aqui e bora começar. Dia bom é dia sim, gente, ó. Roupinha na máquina, a gente colocou essa remessa com roupas mais claras. Eu já coloquei o vinagre, já coloquei o bicarbonato, ó, também o sabão líquido e o dalme. E agora, gente, manda a brasa. Essas peças eu vou bater no delicado, porque são peças maravilhosas, gente. Olha esse coletinho. Ai, meu Deus. Então bora lá. Gente, e ontem, por acaso, nós descobrimos um bazar que tava recheado de peça vintage, recheado de blazer, do jeito que a gente ama. Só que a dona de lá tinha gato. Então, assim, muitas peças incríveis vieram com o pelinho. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui, mas tá vendo? Vem com o pelinho de gato. Então, o que a gente vai fazer? Antes de lavar, antes de colocar de molho, a gente vai vir, ó, fita crepe e tirando o pelinho, porque senão acaba grudando nas outras roupas, né? Então a gente vai fazendo isso por todas as peças, todo esse processo de curadoria, antes de colocar o blazer de molho. Gente, peça vintage, a gente gosta de deixar elas de molho na água quente, uma misturinha que a gente faz. Porque a peça vintage, ela fica guardada, né? Então, com o tempo, ela vai ganhando um amarelado. É bem específico, porque é difícil de tirar, porque às vezes uma lavagem na máquina você não consegue. Então a gente já colocou aqui dois blazers, um em cada balde. Eu vou mostrar a misturinha potente que a gente faz. Gente, já até separei aqui um baldinho pra gente fazer a misturinha. E nós vamos usar duas coisas. Sabão caseiro e o ventre. Tá vendo? Só que nós vamos ralar ele. A gente fica com esse raladorzinho na lavanderia aqui de casa, porque a gente gosta de ralar, às vezes, um sabão. Então nós vamos ralar os dois aqui dentro. Vamos colocar vinagre, bicarbonato. Tá vendo? Tem bicarbonato aqui. Sabão e pó. Aí a gente joga a misturinha lá e depois vem com a água quente. Eu vou mostrar pra vocês como que a misturinha vai ficar. Ó, agora eu vou jogar a misturinha aqui. Jogar primeiro nesse blazer. E vou vir com a água quente. Gente, a água quente, que é o grande X da questão... Ó, ficou um pouquinho de sabão e pó aqui. Vou até colocar um pouquinho mais de água. Mas a água quente, que é o grande X da questão, tá? Ela faz assim, mágica. Gente, ó, coloquei já a água quente. E quando eu falo que a água quente é potente, olha a cor da água. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha isso, ó. Olha a cor da água. Gente, sério. Usem água quente nas lavagens de vocês. Principalmente, né, quem tem brechó. Quem garimpou peça vintage. Usem água quente. Anota essa dica. Gente, já estamos na segunda remessa das lavagens. E aqui mostrando um pouquinho nossas roupinhas no varal. Agora a gente tá na última. Foram três remessas. A gente separou por três partes. E agora a gente vai começar a se arrumar. Porque hoje é feriado. E hoje a gente também tem o aniversário pra ir. Então, assim, ó. Roupinhas lavadas. Falta só mais uma remessa. E, gente, ó. A jaquetinha da Leves, tá? A gente vai vender todas essas peças lá no nosso bazar. No nosso bazar não. No nosso brechó. E olha, gente. Tem vestidinho jeans. Tem muito blazer. Que as nossas clientes gostam muito. A roupa estourou um pouquinho. E, assim, tem macacão. Vocês vão ver. Só peça linda. Lookinho que eu vou usar hoje, gente. É o aniversário. Vai ser num barzinho. Então, vamos lá. Vou usar essa bota, gente. Tô usando muito essa bota no inverno. Eu ganhei ela no inverno passado. E, assim, nesse inverno eu tô usando muito. Combina, assim, muito com meus looks. Tô amando. Coloquei essa bolsinha de sempre. Deixei em. Esse casaco preto e branco. Porque aqui tá frio. Então, vai fazer, assim, uns 17 graus. Essa calça, que é tipo disco, né? Prada. E uma blusinha de gola alta, né? Pra complementar o look. Agora, vou tomar meu banho. E volto depois aqui. Bom, gente. E o meu look? Tentei hoje fugir do que normalmente eu uso. E, como eu estou de esmalte lilás... Gente, sério, eu sou muito metódica. Claro que eu tenho uma dificuldade danada de combinar. Então, assim, se eu tô de esmalte lilás, eu prefiro colocar roupas neutras. Mas, a gente tinha esse blazer aqui, ó. Tá vendo? Ele é uma gracinha. Aquele é lilás. E eu usei ele uma única vez. E ele é conjuntinho. Com o cropped. Tá vendo? Ele também tem um short saia. Só que aí, como vai tá frio... Vou colocar com essa mão jeans. Esse cinto de corrente, que se deixar... Gente, se deixar ele fala até nosso nome já. Porque direto a gente usa. A gente tem um dele dourado e a gente tem um prata. Com essa baguete branca e nos pés, esse tamanquito aqui, ó. Esse tamanquinho. Ele tem um mini saltinho. Tá vendo? Gente, eu não consigo usar salto muito alto. Sério. Mas, assim, aquele ali é bem confortável. Aí, esse vai ser o look. Ainda não pensei que eu vou fazer de maquiagem. Mas, na hora que estiver pronta, a gente mostra pra vocês. E agora prontas, gente. Tem um trato nesse rosto. Nossa, sério. Agora a gente merece aparecer aqui. Porque hoje tava... Sério, gente. Só a dona de casa. Na verdade, dona de brechó, né? Dona de brechó, é verdade, gente. Agora a gente deu esse up aqui. E a gente vai mostrar nossos looks pra vocês. Então, bora lá. E agora o look, gente, pra curtir esse feriado que está fazendo frio. Então, como eu tinha mostrado pra vocês, ó. Montei um look bem ao black. Joguei essa... Tipo, parca, né? Esse casaco, que ele é bem quentinho. Bolsinha. Essa bota que eu estou amando usar, gente. Ela é muito confortável. E deixa o look super estiloso. E é isso. Agora eu vou lá e minha irmã vai mostrar o look dela. Gente, e agora o meu look. Gostei bastante, ó. Coloquei o blazer que eu falei com vocês, tá vendo? Aí ele tem o cropped que é conjuntinho. Estou de mon jeans, tamanquito e a bolsinha, combinando com tamanquito, baguete. Então, assim, esse casaquinho, ele não é tão quente, mas acho que vai segurar as pontas, né? E agora estamos indo lá curtir esse restinho de feriado. Então, assim, lá a gente não vai gravar que não convém, né? É o aniversário. Mas amanhã a gente volta aqui. E o bom dia de hoje, gente, começa assim. Aqui no escritório, já de manhã. Hoje a gente vai fazer um bazar de primavera, que vai ter lá no nosso brechão online. Como vai funcionar? Vai ser uma parte que vai ser realmente peças com preço de bazar, que vai ser 5, 10 e 15 no máximo, gente. E as peças já estão aqui, né, irmã? Isso, gente. São peças que ainda não estão no site, tá? Então, olha, tudo novidade. Isso, é tudo novidade. Só fazer um precinho assim, perfeito. Sério, gente. Tá bem colorido, porque a intenção é ser primavera. Já ajeitamos as coisas aqui, ó. Isso é uma mini bagunça, mas é uma bagunça, assim, com uma intenção boa. E agora a gente vai começar a gravar essas peças de bazar no nosso corpo. Gente, outra coisa, ó. Agora a gente comprou brindezinhos pra nossas clientes. A gente já dá brinde, que é a balinha fine, mas vamos dar balinha e ainda isso, né, irmã? Isso, gente. Aí a gente vai ver ainda como vai ser por questão de valor ou quem fecha a sacolinha. Mas olha só que as coisas mais lindas. Olha esse saco. A gente comprou um saco, né, de tronche. Depois, inclusive, a gente vai até comprar mais. Olha que lindo, gente. Muito lindo. E olha só esses chaveirinhos de florzinha. Gente, olha que lindo. Não é de biscuit, tá? É tipo molinho, assim. Lembra uma borrachinha. Lindo. E tem de várias cores. Perfeito. Agora a gente vai começar a gravar. Gravar não, né? Fotografar as novidades do bazar. E, gente, ó, se você ainda não segue o nosso brechó, a gente vai deixar aqui embaixo tanto o link do brechó quanto o link do nosso grupo VIP. Combinado? Gente, ó, já tô com o primeiro look aqui pra começar a fotografar. E, assim, a gente não vai mostrar todos os looks, porque é muita roupa e a gente tem que ser bem ágil. Então, assim, ó, tá vendo? Olha que lindo, por exemplo, esse croppedzinho vai estar disponível também no nosso bazar. Então, gente, a gente tá pensando ainda como que nós vamos fazer com o bazar, mas acredito que nós vamos mandar primeiro no grupo VIP e depois liberar no site. Tem muita peça linda. Sério. Gente, 5, 10 e 15 reais, né? Quem não quer se vestir bem gastando só isso? Gente, mais um look mostrando pra vocês. A gente não vai mostrar todos, porque são muitas peças, mas olha essa jaquetinha de cobra. Que coisa mais linda. Animal print, tá? E vai estar no nosso bazar por aquele precinho lindo. Lembrando, gente, não esqueça de visitar nosso site, tá? Que o bazar vai rolar. A gente só não sabe o dia ainda. Hoje é quinta-feira. Talvez entre na sexta, mas vamos vendo. Olha que lindo. E se tem uma coisa que a gente vai ter muito no bazar, gente, são blusinhas, batinhas. E olha essa que coisa mais linda. Gente, olha os detalhes, os bordados. Olha que lindo. A gente selecionou todas essas peças a dedo pra você ter a sensação que você vai garimpar online. Gente, sério, vai ter muito look fofo no bazar. Olhem só essa blusinha. Que charme esse detalhe na gola que eu amo. Que também vai estar disponível. Então, como a G disse, né? É um bazar de primavera. Então, são peças bem assim nessa pegada. Não é sempre que nós fazemos, tá? São novidades que realmente vão exclusivamente pro bazar. Gente, vai ter até blusinha de tule. E olha essa branquinha. Que coisa mais linda de manguinha. Aí só coloquei um sutiã branco e assim, amei o look. Coloquei com jeans, né? Claro que não pode faltar. E amei, gente. Olha que coisa mais linda. Gente, eu já aprovei tanto o look por aqui que eu acho que eu já tô tendo modo automático. Sério. Olha só que charme essa saia. Que também vai estar no bazar. Super fofa. Aí eu coloquei tipo com cropped, tá vendo? Uma rasteirinha. Linda, linda, linda. Agora vamos continuar, gente. Tem muita roupa ainda. Gente, acabamos por hoje, assim. A gente já até almoçou, inclusive, rapidinho. Olha a quantidade de peças. Vai ter mais. A gente ainda tem algumas peças que a gente tem que passar. Mas assim, já vamos subir com essas peças lá pro site, ó. Arara. Vazia. Vazia, gente. Gente, sério. Hoje foi necessário muita energia. Pensa a quantidade de roupa que a gente experimentou, né? A gente tá tendo automático. Então agora nós vamos pra casa. Que a gente vai editar essas fotos. E chegando lá a gente mostra mais um pouquinho pra vocês. Gente, chegamos em casa. Nosso lanchinho já tá na fraia, ó. Então vamos deixar aí uns 5, 10 minutinhos. E agora vamos beber nosso yogurt. Gente, lanchinho da tarde, ó. Talvez a cara não esteja tão bonita, mas tá muito gostoso, tá? É uma fatia de pão com mussarela e banana e canela. Gente, acreditem. Fica uma delícia, tá? Aprendi a comer saudável através de um e-book que eu e minha irmã compramos, sabe? De receitinhas. Então assim, a gente amou e aprendeu a fazer várias receitas que fica gostosa e saudável. Então agora a gente vai comer. Vou tomar um cafezinho com leite. E é isso. Chegamos em casa, gente. Agora vamos tirar essa make. Nossa. Que eu tô bem cansada. O olhinho tá até meio vermelho. Também, gente. Tô cansada, mas agora pelo menos tá alimentada, né? Exatamente, gente. E vocês estão acompanhando aí. E principalmente lá no Instagram. Vocês perguntam muito sobre nossa alimentação, gente. É um processo pra gente mudar. Inclusive a gente até comprou um e-book, né? Que eu tinha falado aí no lanche da tarde. Pra ajudar a gente a ter mais ideias de receitas, sabe? Fitness que sejam gostosas. Inclusive eu acho que vem mais de 100 ideias de receitinhas. E ainda vem tipo um... Lá nesse curso ainda vem um programa de queima diária que a gente gosta naqueles dias que a gente não consegue na academia. Exatamente. Tá ajudando a gente a ter um pouco mais de constância, né? Isso mesmo, gente. Assim, qualquer alimentação não é pasta de mágica. Tanto que a gente só começou a ver resultado depois que a gente começou a gostar de alimentar saudável. E alimentar saudável, gente, é alimentar gostoso, tá? E é um processo. Então, assim, hoje em dia a gente consegue se alimentar totalmente saudável. Isso, totalmente. É, às vezes no final de semana a gente come um hambúrguer e tal, mas é normal, gente. É, toma uma cervejinha. Não considera o dia do lixo, é normal minha alimentação. Mas eu tento manter no meio da semana, de segunda a sexta, comer bem direitinho. A gente segue essas receitas. Inclusive a gente vai até deixar o link da onde que a gente comprou aqui embaixo. É, vou deixar o link pra vocês aí. Mas, assim, é uma coisa que nos ajudou bastante. Esse curso, assim, abriu muito nossa mente. A gente tá gostando muito, gente, desse estilo de vida. E a gente quer trazer também mais esse assunto de autoestima aqui pro canal. Isso, exatamente. Depois eu vou ver até se eu experimento uma saia pra vocês, gente. Que é uma saia, assim, né, irmã? Que ficava... É, gente. Que ficava super largo. Mas, assim, precisamos de ter mais constância na academia. Precisamos. Mas a alimentação tá ótima, então, assim, muito mesmo. Vamos ter mais constância. Então, bora que bora. E se vocês gostarem desse assunto, a gente pode ir mostrando mais aqui também. Até mais da nossa alimentação. É, exatamente. É, o que a gente aprende lá no curso. Mas eu dou forma o link tá aí embaixo. Acho que vocês vão gostar. Gente, ó, agora mostrando a saia que a gente tinha falado. Essa saia, ela já apareceu muito lá no nosso Instagram. A gente ama. Ela é da Shein. E olha só pra vocês verem, gente. Tá nítido. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Sério. Olha pra vocês verem. Ó. Olha aqui. Olha o tanto que tá sobrando dela aqui nas costas. Tá vendo? Então, assim... É vendo esses resultados que a gente fica ainda mais empolgada, sabe? Olha. Amei. Tanto que agora eu vou mandar ajustar. Vou levar pra costureira pra ver se dá uma pinça aqui nas costas. Que aí ela fica mais ajustadinha. Enquanto isso, tá assim. Gente, pausa nos trabalhos. Tava ali até fazendo os banners novos do bazar. A gente tá lá terminando pra gente. E agora tô esquentando nossa janta, que é uma sopinha congelada. Então, tô descongelando ela na panela mesmo. Não gosto de descongelar no micro-ondas. E já, já, eu falo mais pra vocês. Gente, ó. Já esquentamos a sopinha. Muito prática. Tava ali congelada, gente. Só esquentando a panela. Gente, ó. Não significa que eu tô comendo saudável, que não é gostoso. É muito gostoso, tá? É muito gostoso. Sério, vocês não têm ideia. E ela também, assim, ajuda bastante no crescimento do cabelo, das unhas, né? Porque tem bastante vitamina. Então, sério. Gente, comer saudável é realmente um estilo de vida, sabe? Depois que se aprende, é muito gostoso. E essa sopa também a gente aprendeu, né? A fazer com o curso lá. Enfim. Hora de jantar, porque estou faminta. Do lixo ao luxo, né? Aliás, do luxo ao lixo. Literalmente. Já tô deitada. Já, assim, com sono. Aproveitei também pra tirar meu esmalte. E vamos finalizar esse vlog por aqui, porque já estamos bem cansados. Já estou aqui, assim, ó, com a minha touca de cetim belíssima. Então é isso, gente. Cobertinha, que agora é hora de descansar. E editar esse vlog pra liberar pra vocês. A gente tá tomando banho, então eu já vou despedir de vocês. Beijinhos e até a próxima. Tchau!